O trabalhador morre em uma obra da Sanasa no Jardim São Pedro, em Campinas. Ele foi prensado por uma escavadeira. Novos táxis em Campinas podem ajudar a reduzir o preço da viagem. E ainda, Ponte Preta e Guarani se preparam para difíceis duelos amanhã pelo Campeonato Paulista, agora no Bande Cidade. Boa noite. Foi preso nesta madrugada em Campinas um homem acusado de estuprar cinco crianças em Guarulhos. A polícia chegou ao criminoso depois que moradores reconheceram a foto dele em uma reportagem exibida no Brasil Urgente. Benedito Alves de Brito, de 47 anos, estava escondido há pelo menos uma semana na casa da sogra dele, no Jardim Nova Mercedes, em Campinas. Ele foi preso depois de denúncia anônima de moradores do bairro, que reconheceram o acusado nesta reportagem exibida no último dia 2 pelo Brasil Urgente. Nós já tínhamos as informações do serviço de inteligência, baseado no que o Copom passou, no que o serviço de inteligência passou. Nós deslocamos até o local denunciado. Lá conseguimos avistar o suspeito. Aí entramos na residência, conseguimos detê-lo. Esta moradora diz que nunca desconfiou que ao lado dela pudesse viver um pedófilo. Era um visitante como outro qualquer, ia na casa de quem chamasse. Até então, para mim, ele não devia nada para a sociedade nem para a justiça. Segundo a polícia, Benedito contou com a ajuda da companheira para cometer os crimes. Andréia Dias, de 27 anos, mãe de uma das vítimas e prima de outra, participava dos estupros que sempre aconteciam neste carro. Ele se envolveu com uma mulher e que essa mulher oferecia os filhos, as filhas, né, e os sobrinhos, crianças, 10, 12, 8 anos de idade, para ter relações sexuais com ele dentro do carro dele. O veículo do acusado foi apreendido pela polícia. Andréia continua foragida. Já Benedito vai ser encaminhado para a penitenciária de Guarulhos. Uma empresa de computadores que fica no polo de alta tecnologia em Campinas foi assaltada nesta madrugada. Uma quadrilha fortemente armada invadiu o local e fez funcionários e seguranças reféns. De acordo com a polícia, 15 homens fortemente armados com pistolas e fuzis entraram em uma empresa dentro deste espaço corporativo, com um ônibus que faz o transporte dos funcionários e outros quatro carros. Eles renderam e fizeram trabalhadores e seguranças de reféns. Os homens roubaram diversos componentes eletrônicos. Até o momento, ninguém foi preso. Um trabalhador morreu prensado por uma escavadeira em uma obra da Sanasa nesta manhã no Jardim São Pedro, em Campinas. O motorista do veículo deu ré e não percebeu que a vítima estava atrás. O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã. Jovino, Aparecido Jacinto e Sebastião de Carvalho foram até a rua Júlio Fernandes, no Jardim São Pedro, em Campinas, para fazer obras. Sebastião tirou a escavadeira hidráulica do caminhão. Ao perceber que iria enroscar no fio de telefonia da rua, deu ré e não viu que o colega de trabalho estava atrás do veículo. O motorista só parou a escavadeira quando o seu Davi, um dos moradores do local, fez sinal para ele. Quando eu saí gritando, correndo, para avisar, eu acho que já era tarde, porque eu já tinha praticamente imprensado ele e não deu mais tempo para nada. E em seguida fui chamar o bombeiro, o resgate 193, e esperar, ver se eles conseguiam a recuperação dele. A vítima morreu na hora. Sebastião vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A Sanás informou que o funcionário que morreu era terceirizado e que lamento o caso. A empresa responsável pelo serviço não foi localizada. Foi enterrado hoje, em São José do Rio Preto, o corpo do piloto do avião que caiu ontem após a decolagem em Jundiaí. A Força Aérea Brasileira continua a busca por uma segunda vítima que estaria na aeronave. Rui Barbosa Martins, de 49 anos, era piloto do avião bimotor que caiu em Jundiaí ontem à tarde nesta área de pastagem da Escola Técnica Benedito Storani. Estas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o momento do resgate. Populares ajudam a conter as chamas. No próximo bloco, novos táxis em Campinas podem provocar queda no preço das viagens.